olá pessoal beleza luiz mendes presente prudente mais uma vez compartilhando o conhecimento com vocês pessoal é o seguinte já faz um tempinho que eu não gravo vídeo tá muita correria aqui na loja nós estamos ampliando a loja aqui então é muito serviço é televisão celular micro ondas e a ampliação da loja ali leva tempo então eu fiquei sem gravar alguns vídeos tá mas o canal tá aí ativo beleza qual que é o procedimento de hoje pessoal é tv de plasma olha a quantidade de placa que ela tem o placa buffer y sus placa fonte controladora principal z sus e o driver da z sus aqui então são seis placas que essa tv de plasma tem alguns amigos aí técnicos já não mexe mais com tv de plasma entendeu tem muitas assistência técnica que não pega mais a gente falou que é de plasma eles não pegam não mexe não faz serviço e não é nem porque não tem qualificação não tem preparo nem por causa disso pessoal é porque tv de plasma é complicado mesmo entendeu nós aqui da lm infeletrônica se for tv de plasma digital é a gente pega se for analógica aquelas primeiras que saiu há 15 anos atrás a gente só pega se for defeito é fonte principal porque é uma tv analógica não compensa não tem orçamento para o cliente aprovar então eu vou perder tempo com ela e o cliente não vai aprovar mas por exemplo essa aqui ó é a 50pj 250b da lg é a mesma da 50pj é 200 250 não 50pw 250b é a mesma da pw essa aqui tá é porque tem a pw e tem a pj essa é a pj então essa aqui é uma tv digital 50 polegado o cliente vem aqui poxa tv tem uma imagem bacana bonita então a gente fez o reparo aqui vou passar para vocês umas dicas aqui tá porque eu faço reparo nessa nessa tv ainda porque lá ó eu tenho mais ou menos umas 10 placas y sus e umas 10 e sus sucata onde nós tiramos componentes original porque às vezes você consegue identificar o defeito tá segura aí pessoal comigo tá tô passando aqui orientação para vocês tem gente que fica brava fala demais vai direto ao assunto não tô passando a vocês informação para você criar conceito de de defeito entendeu no mínimo você vai adquirir experiência com o que eu tô falando então quando você troca que um transistor e você compra esse transistor do mercado livre ó tá quente aqui ó você como no mercado livre as a maioria dos transistos que eu troquei eu dei azar eu troquei e pifou então troquei duas vezes só eu não troco mais não compro mais o kit do mercado livre eu só coloco o transistor original então como eu compro tv todo dia aqui então todo dia eu compro tv desmonso tal então vai ficando nas caixas ali então a gente tem bastante pracas da z sus a y sus então aqueles transistos lá o 30 j 1 2 4 30 f o 2004 2003 a gente tem bastante então primeira dica só só fica bom se você colocar original tá colocou original trocou tudo bonitinho tal vê os capacitores aqui cerâmico se tá bom vai funcionar e vai ficar de boa beleza essa aqui ó passar uma dica pra vocês qual que é o defeito dela ela chegou aqui ela não tava ligando ela tava batendo um relé que que é relé isso aqui ó ó na fonte por quê porque ela achava um curto e ficava tatá tatá ela achava um curto ou nas na y sus ou nas e sus no caso dessa aqui que que eu fiz eu fiz ó pra mim saber se o defeito era na z sus ou na y sus ou nas duas tá que geralmente queima as duas o que que eu fiz ela não tava ligando eu soltei isso aqui ó quer dizer então a fonte alimenta a principal a controladora e alimenta que a z sus a y sus e a buffer então se ela ligar eu sei que o defeito é lá na z sus se ela não ligar tem defeito aqui também então o que que eu fiz eu soltei aqui ó soltei aqui ó lá cataracou uma vez e a tv ligou quando a tv ligou então identifiquei que o defeito tá onde tá aqui ó aí eu tirei essa placa fora mostrar pra vocês os componentes que nós trocamos aqui ó troquei vários componentes tem uns cair no chão aqui ó tá vendo ó tá vendo coloquei tudo transito original que eu tirei da sucata ó a tv tá ligada tá deixa eu ver se eu consigo desligar ela a lá desliguei ó tá vendo acendeu o led ali ó tá vendo a tv tá ligada então eu tirei essa placa fora aqui tá troquei os transistos aqui coloquei a original ficou sem curto nenhum pra garantir que essa placa não tinha nenhum curto e nenhuma soda fria Eu tirei ela também Fiz a medição, não tinha nenhum curto nela Eu só fiz uma ressoldagem de soda fria Pra garantir Coloquei de novo Vamos lá, agora E a TV ligou Normal, ó Vamos ver se eu consigo erguer aqui com uma mão Ó, tá vendo o LED vermelho ali Standby, eu vou ligar aqui agora Liguei Piscou Vamos ver aqui se ela dá imagem agora Ó lá, ó Já deu imagem, pessoal, ó A TV ligou normal Então o defeito dessa aqui 50PJ 250B Estava só na ZSUS Aí, tá vendo? Ligou perfeito, tá? Só tava aqui na ZSUS Geralmente o defeito é na YSUS e na ZSUS Então você que tá com a TV de plasma E ela tá catracando o LED Não liga A luzinha fica piscando e volta Pisca e volta a luzinha vermelha de Standby Então a primeira coisa que você faz Você solta Já falei isso aqui muitas vezes, tá? Mas é bom sempre falar Você solta a alimentação que vai pra YSUS e pra ZSUS Só deixa a principal e a fonte Liga na tomada Se a TV ligar Ó lá Piscou, apagou a luz, tá ligado Se ela ligar O defeito é na ZSUS e na YSUS Ok? Ó, tá ligado Eu vou desligar, ó Peraí Ó lá, pessoal, ó Tá? A TV tá ligada Eu vou desligar aqui, ó Ó lá Desliguei, ó Então a TV ligou Então eu sei que o defeito tá nessas placas aí Beleza, pessoal Espero ter ajudado Valeu Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Valeu